Pega uma música animada aqui, vamos pensar numa bem, querendo? Essa daí, então cantamos duas, não tem jeito, vai ter que ser aquela na dama preferida, talvez? Ô, o Flor do Moreno, vamos na dama preferida? É, vamos lá, segura, quer ver só? Vai lá, solta! Cadê o barulho? Dama preferida, meu sim, querendo? Ô, o Flor do Moreno, segura! De paixão, me perdi, me amou, estou ficando doente, estou tristeza e saudade, é o que meu peito sente. Estou sofrendo demais, vou passar de ver ao frente, já estou ficando louco. Segura! Ai, meu bem, pois te amo loucamente. Ai, 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 pois te amo loucamente. Segura! Ó, vida de minha vida, me mudam dos sonhos meus. Tão dança, peito brilhante, que meu coração frondeu. Dia, noite, noite e dia, teu amor rei de ser teu. Não posso ficar contente, ai, meu bem. Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus Sucesso Oh, mulher dos meus cantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair os teus braços Pro resto da minha vida E segue o mais feliz Ai, meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Vem por aí, chico Oh, paixão Sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau